Muito cuidado, porque nesse vídeo eu vou falar sobre 5 pecados mortais do seu crescimento Sim, muita atenção nesse vídeo que eu quero deixar claro aqui 5 pecados mortais que assassinam o crescimento de qualquer pessoa Então atenção em cada um deles, beleza? Muita cautela nesse vídeo, é um vídeo de atenção Então vamos ao primeiro pecado mortal do crescimento de qualquer pessoa Primeiro, quando as pessoas fazem por fazer Quando você faz as coisas por fazer, quando você não tem clareza Sabe qual que é a pergunta do milhão aqui? Por exemplo, você tem que responder rápido Por que você faz o que você faz? Por exemplo, por que você está assistindo esse vídeo? Por que você está, enfim, sei lá, você já investiu quanto até agora? 50 segundos? Por que você está aqui? O que você quer? Por que você faz o que você faz? Quanto mais rápido você souber responder essa pergunta Mais preso você está ao caminho correto Mais lastro você tem Agora, quando alguém faz as coisas por fazer Fazem só por fazer Sempre, sempre o teu crescimento vai ser dilacerado num futuro Porque, bucha, vai aparecer Problema todo mundo tem Desafio não tem como não surgir Agora, quando você não tem o clareza Por que você está fazendo? Quando algo maior do que o teu motivo aparece Gente, qual que é o princípio da desistência? Vamos lá Quando o motivo de ficar é maior do que o motivo de parar É maior do que o motivo de continuar fazendo Muito simples, é uma balança Quando o seu motivo de parar é maior do que o seu motivo de continuar fazendo Você para Agora, quando você tem um motivo muito forte pra fazer alguma coisa Pode vir o que for, cara Pode ser a bucha que for Você vai seguir em frente Então, clareza Ela te mantém vivo A falta dela Assassina o teu crescimento Então, primeira coisa é quando você faz só por fazer Você não tem clareza nenhuma Por que você faz e o que você faz Primeiro assassino De qualquer crescimento Por isso, neutralize ele Vamos ao número dois Não termina o que fazem O primeiro é fazem por fazer O segundo é não termina o que fazem Tem muita iniciativa e pouca acabativa Isso começa a virar um padrão A maneira que você faz uma coisa A maneira que você faz todas as outras coisas Como é que é o teu padrão? Você é pessoa de muita iniciativa e pouca acabativa? Três Cs muito importantes Começa, continua e conclui Geralmente pessoas que só começam E não continuam quase nada Você destrói um C mais importante que isso Que é a sua credibilidade Então, começa, continue e conclui Tenha o hábito de concluir planos Fechar metas Terminar tarefas Que vai começar a criar um histórico De credibilidade com você mesmo Comprou um livro? Termina Só se ele não fizer sentido pra você Guarda e comece outro Mas é muito importante Você aprender a terminar tarefas Isso é um assassino De qualquer crescimento Porque vai se transformando Num padrão O padrão é Não terminar o que começo Não terminar o que começo Isso que é o grande perigo Quando vira um padrão Do teu comportamento E aí você sempre termina Por exemplo, vai fazer uma atividade física Você se propôs a fazer 30 minutos Pra você 27, 28 Já dá pra parar É a mesma coisa 26 já dá pra parar E tem gente que é assim Tem gente que vai correr 30 minutos Aí veja lá na esteira Deu 26 e o cara Ó, acabei por hoje Porra, mas você não falou que era 30? Ah não, 26 e 30 é a mesma coisa Haha, amigão Você não tem noção da diferença O sucesso é no detalhe Às vezes a caloria que vai fazer a diferença É aquela que foi buscada por último Então muita atenção Em você terminar aquilo que você começa, tá? Vamos ao terceiro assassino De qualquer crescimento Você tá sempre começando Isso muito é treinado que o primeiro, né? Você não termina aquilo que começa o terceiro Só tá começando coisas novas Ou seja, você Você tem o teu tesão no começar Isso é a falsa sensibilidade Que você vai chegar a algum lugar Tem gente que O refresh do cara É começar algo novo Parece, não Agora vai Sabe o síndrome do final do ano? Quando você abraça as pessoas Os parentes queridos Às vezes esposa, namorado, marido, mulher, sei lá Aí você vira pra ele e fala assim Amor Esse ano agora vai Esse ano é nosso E às vezes você tá 15 anos falando isso Sabe por quê? Você sempre se motiva muito de começar algo Só que você não continua e não conclui Ou seja, você peca nos dois acima Que eu falei aqui Então Para de começar coisas E é lógico Tem iniciativa muito legal Mas foque mais em terminar as coisas Que você já veio fazendo Terminar as coisas que você já se propôs A continuar É claro Caio, quer dizer que se eu escolher um caminho Tem que ficar nele até Não A palavra desistir às vezes é muito mistificada Principalmente no mundo empreendedor, né? E às vezes desistir Daquilo que não te leva pra onde você quer É sabedoria Deixar pra trás aquilo que não te leva pra frente É uma sabedoria Mas isso aqui é um lance pra um outro vídeo Eu só quero que você entenda Quem só começa coisa nova E não tem o hábito de continuar nem de terminar Alguma coisa está errada Às vezes você tem aquela falsa sensibilidade Que o seu avião vai decolar Só porque você tá trocando de aeronave Não, porra Sai do chão Beleza? Então muita atenção nesse ponto Quarta assassina de qualquer crescimento É a inconsistência Sério Eu São três coisas, cara Que eu sou fã É o meu pilar Sempre quando alguém me pede Cai, me dá três dicas Pra mim é velocidade Qualquer coisa que você faz É velocidade Consistência E paciência Pra Sério Pra mim a consistência Às vezes vale mais do que a velocidade A vida não é um sprint de 100 metros A consistência Tem muitas pessoas que quando inicia Qualquer nova atividade Qualquer novo projeto Qualquer novo plano Às vezes começa com uma intensidade muito alta Mas não consegue manter ela Então a consistência é o que vai transformar o nada em algo Não é só a velocidade A velocidade é o que vai ter aquela combustão inicial Fundamental Quando você faz algo com velocidade É mais eficiente É mais excitante É mais, sabe É mais motivador Quando você tá fazendo algo com muita intensidade Você não tem tempo pra ficar pensando em besteira Já falou Alguém já te falou Vai ocupar a cabeça Ou seja, vai produzir E quando você produz Você fica focado apenas no objetivo e no processo Você se distrai com menos facilidade Então a pessoa que tem aquela inconsistência É a mesma coisa Tente fazer uma dieta de quarta e sábado só Os resultados ficam muito invisíveis Então é importante você ter consistência Nas suas atividades Determinou um plano Seja consistente a ele Pra mim nada As pessoas Às vezes super valorizam demais o curto prazo E desvalorizam demais o longo prazo Às vezes você desvaloriza muito O que você pode fazer em 5 anos Às vezes você só valoriza o que você pode fazer em 1 ano Você desvaloriza muito o que você pode fazer em 10 anos Então seja fiel da consistência Ou seja, pegada Ritmo Pra mim ritmo é uma coisa incrível, cara Ritmo Velocidade Quando é somada a consistência A paciência Pra não perder o entusiasmo Conforme você corre E mantém a pegada Que pra mim é a grande sabedoria De quem tá avançando, tá? Então muita atenção na falta de inconsistência Por exemplo Como é que foi a semana passada Em relação a outra? Teve muita diferença De entrega Teve muita diferença de compromisso Teve muita diferença de mão na massa Se tem, cuidado Quanto mais tá nivelado Maior a tua probabilidade de acertar o teu alvo Beleza? Então vamos ao último ponto Que é um grande assassino também de crescimentos São infiéis a compromissos Galera, sucesso é igual fidelidade Ele só admite 100% Ou é ou não é E tem muitas pessoas que tem um grande objetivo Tem uma grande meta Mas são infiéis a ela Às vezes numa quarta-feira Em vez de você ser fiel ao teu compromisso Você sai com outra coisa na cabeça Você sai com outro pensamento Às vezes o outro plano aparece no lugar E rouba um pouco Da tua atenção pra aquela meta primária Quantas pessoas deixam que às vezes Uma coisa externa Interfira num sonho daquela Que você não consegue ficar um minuto Sem pensar a respeito Então é muito importante Primeiro ter clareza do que quer Segundo Proteger aquilo que quer Porque pra mim Foco não é falar sim pra uma coisa É falar não pra todas as coisas Que podem boicotar o sim que foi dito Você que é casado É difícil não é falar sim pra tua esposa No dia do casamento Pô, ela tá linda, maravilhosa ali No altar Sei lá onde você casou O desafiador é você falar não Pra todas as coisas Que foram empacotadas Naquele sim que foi dito Aí que mora a parada Então Será que você não tá sendo infiel Com a tua meta Com o teu plano Tu faz essa analogia? Mas faz a pergunta pra você mesmo Às vezes você tem uma puta de uma ambição Mas será que você não vai almoçar Com outras coisas na cabeça Você não Às vezes num sábado Que você tinha que se comprometer Que você vai ter que abrir mão de feriado Se você quer ter uma Sabe, uma conquista significativa na sua vida Você não pensa em outras coisas Ou vai realizar outras coisas Não que você não tem que ter equilíbrio Isso se dá no movimento E nada melhor do que você sabe Qual que é o teu equilíbrio Mas a grande clareza É de você não Você não perder o foco Daquela coisa Que você não consegue pensar um minuto O cara tem um objetivo primário E às vezes uma coisa rouba a cena E às vezes você começa a desviar a atenção Olhar pro lado Hum, será que por ali é melhor Hum, será que se for por aquele caminho Não vai ser mais rápido Mas será que ali eu não consigo pegar um atalho E você é infiel Ao caminho que você decidiu Então muita atenção nisso Eu espero que você faça um brainstorm Ao redor disso E se você fosse adicionar mais um pecado mortal O que você acha que é um pecado mortal De uma pessoa que quer algo Só que esse pecado assassina o crescimento dela Qual você adicionaria? Estou curioso Pra ver a tua resposta aqui nos comentários E se fez sentido esse vídeo Dá uma curtida Que é o jeito da gente pulverizar Essa mensagem Isso tudo bem E pra você que não é inscrito no canal Aqui o Jabá Vale o convite Se inscreva no canal Quero te ver mais por aqui Eu acho que gente boa Gente que tá querendo ser mais Sabe Conquistar, avançar Tem que tá junta Porque a gente positiva Tem que tá de mão dada Pra positividade falar mais alto Quero te ver mais por aqui No mais Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus